E aqui tem um companheiro que eu vi aqui, não sei se ele está, o companheiro Maninho. Esse companheiro Maninho, por me defender, ele ficou preso seis meses, sete meses, não precisava aumentar o mês, eu estava diminuindo. Ficou preso sete meses porque resolveu não permitir que um cara ficasse me xingando na porta do Instituto. Então, Maninho, eu quero, em teu nome, agradecer, porque foi o Maninho e o filho dele que tiveram nessa batalha. Lembro até a hora que eu bati no caminhão, quando eu levantei a cabeça e vi o hospital, eu falei, me leva para o hospital. Foi essa sorte que eu dei, porque o médico falou, se te coloca numa ambulância, se demora mais que cinco minutos, eu ia morrer. A juíza Débora Faitaroni, da primeira vara do Júri de São Paulo, confirma que Manuel empurrou a vítima de maneira violenta. Diz que as imagens são chocantes e revelam brutalidade e covardia. E mesmo com a vítima caída, os agressores se afastaram do local, demonstrando frieza e total desprezo pela vítima.